Senhoras e senhores, nesse momento, fará uso da palavra o senhor Aloísio Nunes Ferreira, Ministro de Estado das Relações Exteriores. Boa tarde a todos. Eu tenho a honra de receber aqui no Ministério das Relações Exteriores o meu caríssimo colega Luiz Alberto Castiglione, que é Ministro de Relações Exteriores do Paraguai e que nos dá honra de vir ao Brasil na sua primeira viagem ao exterior. Este é um sinal político da maior importância, como foi um sinal político de grande importância também o fato do presidente do Paraguai ter vindo ao Brasil ainda quando, antes da sua posse, escolheu o Brasil como o local, o seu local de destino, a primeira visita que fez com o presidente eleito. Não é preciso que nós falemos muito a respeito de todos os laços que nos unem ao Paraguai, começando por uma extensa fronteira comum, comunidade de brasileiros radicados no Paraguai, investimentos brasileiros no Paraguai, um movimento comercial muito importante, uma visão comum dos grandes temas da política internacional, a partir do compartilhamento de valores entre os dois países e uma relação muito estreita de cooperação no âmbito do Mercosul e também em todas as questões regionais. Nós tivemos uma reunião em que nós dedicamos um bom tempo a discutir a concretização de projetos de integração viária, projetos sobre as pontes binacionais, especialmente a segunda ponte sobre o Rio Paraná, entre Foz do Iguaçu e Presidente Franco, e a ponte sobre o Rio Paraguai, entre Porto Murtinho e Carmelo Peralta, que são duas conexões muito importantes e que poderão acontecer mais de 50 anos depois da inauguração da ponte da amizade. Foi, aliás, uma observação que fez o presidente Ábito, quando visitou o presidente Temer, o fato de que dois países tão próximos de tanto ponto de vista, com comunidades nacionais tão amigas, tão integradas, tenhamos apenas essa ponte funcionando há tanto tempo, e que já está há muito tempo estrangulada. O Brasil e o Paraguai foram capazes, e essa é uma demonstração de quanto podemos fazer juntos, somos capazes da grande obra da Itaipu Binacional, que é um paradigma mundial de uma cooperação bem-sucedida na área da produção de energia elétrica límpida, limpa e renovável. Nós, essa visita se inscreve também no esforço que temos Paraguai e Brasil para levarmos adiante e concluirmos negociações internacionais que são importantes para os nossos países e para o Mercosul. A começar pelo trabalho exitoso nos últimos dois anos de revitalização do Mercosul, da busca da sua vocação original de bloco econômico comercial, da reafirmação do seu pilar democrático e também no lançamento de negociações fora do bloco, como nunca antes tinha acontecido. Negociações em curso com a União Europeia, com o Canadá, com a EFTA, com a Coreia do Sul e com o Singapura. Conversamos também a respeito de uma cooperação muito produtiva e que já vem apresentando bons resultados na área de segurança. Combate à criminalidade, ao crime transnacional, uma cooperação cada vez mais estreita entre as nossas autoridades de segurança. para o combate à criminalidade que, infelizmente, se organiza dos dois lados da fronteira e é preciso que haja um esforço conjunto dos dois países para debelar esse flagelo. Reiteramos o nosso firme compromisso com os direitos humanos, com a solidariedade ao povo venezuelano, com a reforma da Unasul, de modo a torná-la uma organização voltada para questões objetivas, práticas, que digam respeito a interesses dos povos desta região, procurando afastá-las das questões que dividem, questões de natureza política e ideológica. Essa reunião reforça a minha convicção de que nós estamos vivendo um momento muito positivo na relação entre os nossos países e a presença do ministro Castiglione no Brasil hoje é um passo importante no sentido da continuidade, da boa qualidade dessas relações. Senhoras e senhores, neste momento, para uso da palavra o senhor Luiz Alberto Castiglione, ministro das Relações Exteriores da República do Paraguai. Muito boa tarde a todas as damas, a todos os caballeros presentes, a todos os representantes de os medios masivos de comunicación. Agradezco ao senhor Canciller do Brasil, meu amigo, don Alavicio Nunes, por haver feito menção da vontade que estamos expressando com esta visita ao Brasil no dia de hoje. A primeira visita do presidente electo do Paraguai, em sua condição de presidente electo foi ao presidente Temer, presidente do Brasil. foi a primeira salida ao exterior do presidente do meu país. A primeira visita ao exterior, a primeira salida do Paraguai, é ao Brasil. e quero expressar com isto o que lhe disse a mi colega e amigo, de que esta visita quer transmitir o mensagem de sempre de que o Paraguai considera ao Brasil um país, amigo, um país, irmão e um aliado. e um relacionamento muito fecundo desde hace muitas décadas. Hemos sido capazes de transformar dificuldades em hechos muito positivos. Hemos dado exemplo ao mundo de lo que son capaces dos povos cujos gobiernos estão decididos a levar adelante projetos de gran envergadura que transforman a vida dos povos, como foi o caso da Itaipú Binacional. Até agora, a represa que maior energia gera ao ano no mundo. Hemos sido capaces de fazer que nossas fronteras cada vez se conviertan mais em fronteras virtuales por a gran integración que existe entre nossos povos. temos sido capaces de derribar murallas para abrir caminos e senderos que nos han hecho chegar a este nivel de relacionamento. com essa mesma visão que nos han chegam para expressar ao governo e ao povo do Brasil que o novo governo do Paraguai é um governo amigo, irmão e aliado para transitar por este sendero comum com o Brasil. como dixo o senhor canciller a quem agradezco tanto seu recebimento e sua hospitalidade junto aos seus colaboradores temos falado de temas muito importantes. Passaram 53 anos da última construção de um puente internacional entre o Paraguai e o Brasil. Queremos com a voluntad política dos governos que nos passe cinco anos e vou a dizer novamente que nos passe cinco anos para que se construyan dois puentes internacionales. Se esperamos 53 anos para construir outro puente estamos en deuda con nossos pueblos e para pagar esa deuda nos próximos cinco anos temos que ser capaces de construir o puente entre Foz de Iguazú e la ciudad presidente Franco e o puente entre Murtiño e Carmelo Peralta. Unos sobre o río Paraná e outros sobre o río Paraguay. E estou convencido que a voluntade política expresada por o señor presidente Temer e señor presidente Abdo junto a seus colaboradores todos nosotros lo vamos a hacer posible. Al mismo tiempo quiero manifestar que coincidimos plenamente en nuestra visión y en nuestra filosofía sobre los grandes principios y valores que enmarcan nuestra conducta con el señor canciller y me refiero a la conducta institucional a la visión tanto de las relaciones internacionales del Brasil como del Paraguay. Por esa razón es mucho más fácil para nosotros trabajar muy juntos o muy unidos y muy unidos en temas que hacen a la integración en la región y también en temas que son de interés global. Tenemos el gran desafío de hacer realidad un gran acuerdo entre dos grandes bloques la Unión Europea y el Mercosur en un momento en que por otros lados del mundo hay muchos ruidos que hablan de levantar murallas que hablan de enfrentamientos comerciales sin embargo nosotros proponemos una visión integradora una visión de complementación una visión en donde tengamos mucho más espacio para conseguir oportunidades económicas para nuestros pueblos y que estoy convencido señor canciller que el Paraguay y el Brasil el Brasil y el Paraguay van a ser contribuyentes especiales para que nuevamente demos ejemplo al mundo de de nuestra voluntad política y de darle oportunidad a nuestros pueblos a que sigan creciendo en un espacio mucho mayor global el Paraguay y el Brasil coinciden en su visión integradora coincidimos en que las relaciones no tienen que estar ideologizadas que las relaciones internacionales tienen que ser objetivas y tienen que servir a los pueblos por esa razón también vamos a caminar juntos con el Brasil para trabajar en estos procesos de integración tanto regional como ampliado hemisférico el Brasil y el Paraguay tienen un compromiso decidido de luchar contra el crimen transnacional en este momento a 15 días 20 días de haber asumido el nuevo gobierno en mi país estamos en una franca lucha contra la delincuencia organizada contra el crimen transnacional y vengo con el mensaje de que el Paraguay quiere trabajar muy de cerca con el Brasil para que nuestros organismos de seguridad puedan dar resultados y obtener victorias contundentes contra el crimen transnacional que como le dijo el presidente de mi país al presidente Temer tiene la capacidad de globalizarse mucho más rápidamente inclusive que la gente que queremos el bien le traje también el mensaje al señor canciller el Paraguay y el Brasil van a trabajar muy de cerca para hacer más seguras las ciudades los pueblos y las calles que habitamos en cualquier lugar tanto del Brasil como del Paraguay estoy muy congratulado y complacido de estar en este lugar histórico con mis colaboradores estoy complacido de que hayamos coincidido en todo con el señor canciller y públicamente le extiendo a mi querido colega al canciller Aloysio Nunes canciller de Brasil una invitación para que así como hoy nos recibe en el Palacio Itamaraty nosotros podamos recibirlo a él y a sus colaboradores en el Paraguay en Asunción muy pronto para seguir construyendo para seguir fortaleciendo nuestras relaciones el Brasil y el Paraguay son un ejemplo de integración no solamente en esta región son un ejemplo de integración en el mundo sigamos por ese camino los dos países tenemos la voluntad y tenemos el pueblo que quiere lo mismo así que con esta visión y con esta voluntad muchas gracias señor canciller sigamos trabajando y en poco tiempo lo espero por Asunción en la República del Paraguay país hermano país amigo y país aliado de la República Federativa del Brasil muchas gracias está encerrada esta ceremonia de la de la la de la la de la 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 A CIDADE NO BRASIL